Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar E o Tom Santos, o Estófilo da Rocha Ela é uma princesa, que não usa coroa, ela usa boné Não precisa de salto, ela para o baile, só de tênis no ver Ela tem um brilho, que brilha, mas que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante Adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor que ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha E o chão cedês O moral de Rui Bahia Ela é uma princesa, que não usa coroa, ela usa boné Não precisa de salto, ela para o baile, só de tênis no ver Ela tem um brilho, que brilha, mas que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante Adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor que ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Contato para a show 719-93-53-19-52 Não aceitou o nosso fim Está desesperada falando de mim Tá me queimando por aí O nome da sua bocada é bem doce Não ouvi palavra, não ouvi pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí quem esfriei que eu tô mal E eu tô sensual Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz, vou te esquecer Tá espalhando por aí quem esfriei que eu tô mal E eu tô sensual Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz, vou te esquecer E o chancelês O Moral de Ruibaí Toma aceitou o nosso fim Está desesperada falando de mim Tá me queimando por aí O nome da sua bocada é bem doce Não ouvi palavra, não ouvi pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por dentro, tá se mordendo por dentro Que esfriei que eu tô mal E eu tô sem céu Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Vou te esquecer Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Troquei de tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro De nome dourado A vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome trovão Espora meu laço E meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade das fazendas De modão, de viola Depa de esporas Amigos, vaqueiro Saudade da minha Antiga viola E do boi cigano Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Não dá pra segurar Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Troquei de tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome trovão Espora meu laço E meu velho gibão Eu acho que não Cidade não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade das fazendas De modão, de viola Depa de esporas Amigos, vaqueiros Saudade da minha Antiga viola E do boi cigano Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Suistor Não beijou outra boca Na minha frente. Não Os peita e o luto do meu coração E ainda não te subiu É que só te imagina você Nas preliminares do sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Nem algo destruir E deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho É que eu não tô querendo Nem algo destruir E deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Aceitar o nosso fim Por favor, não beijem outra boca na minha frente não O respeito e o luto do meu coração E ainda não te subiu É que só te imagina você Nas preliminares do sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Nem algo destruir E deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho É que eu não tô querendo Nem algo destruir E deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Aceitar o nosso fim Aceitar o nosso fim E deixa pelo menos o meu coração Te amo e você Te amo e você E lembra a gente no começo Da minha língua tanto falta em seus beijos Volta a ser colmeira antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser comer antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser comer antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser comer antes Que eu deixo, que eu deixo E o Xen Cedês é o mural de Uibaí Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia o meu bem na mesma hora O Jesus Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tu Me lembra a gente no começo A minha língua tanto falta em seus beijos Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Conta pra show 719-93-53-19-52 E o torcedor está na faixa Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Te superar não quer dizer que eu te esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique sabendo que acabou, amor Mas se você quiser Sobrou só um amizade Sem muita intimidade Sem abraço e nem beijo Se é o comportamento de um ex-cansão Sem contato corporal E o chancelês, o moral de Rui Bahia Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Te superar não quer dizer que eu te esqueci Não confunda a minha educação Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique sabendo que eu quero voltar pra ti Fique sabendo que acabou, amor Sem abraço e nem beijo Se é o comportamento de um ex-cansão Sem contato corporal Deixa eu beber Deixa eu chorar Pra me matar baixar O som tem que sofrer o que eu sofri Isso é muito foda ainda estar aqui Você devia era me aplaudir Milton Santos O Stop da Ronja Você acha que eu tô sendo chato Chato esse sentimento aqui Se você acha que estou falando mal Preciso ouvir você gritar dentro de mim Poderia estar roubando Matando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando Mágoa com você Não tô roubando Matando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando Mágoa com você Deixa eu beber Deixa eu chorar Pra me matar baixar O som tem que sofrer o que eu sofri Isso é muito foda ainda estar aqui Deixa eu beber Deixa eu chorar Pra me matar baixar O som tem que sofrer o que eu sofri Isso é muito foda ainda estar aqui Você devia era me aplaudir E o chancelês O moral de Uibaí Você acha que eu tô sendo chato Chato esse sentimento aqui Se você acha que estou falando mal Preciso ouvir você gritar dentro de mim Poderia estar roubando Matando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando Mágoa com você Não tô roubando Matando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando Mágoa com você Deixa eu beber Deixa eu chorar Pra me matar baixar O som tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Deixa eu beber Deixa eu chorar Deixa eu chorar Pra me matar baixar O som tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Você devia era me aplaudir Milton Santos Hoje está minha lucha O jogo virou Quem manda sou eu Paga conta e dou gojeta Quem manda sou eu O jogo virou Quem manda sou eu Paga conta e dou gojeta Quem manda sou eu O que era presente Agora tá no passado Todas elas querem Ficar do meu lado Eu acertei um bilhete premiado Tô bonito, tô cheiroso, tô gostoso, tô mudado Acertei um bilhete premiado Tô bonito, tô cheiroso, tô gostoso, tô mudado Quando eu passava pra pegar o meu bucho Elas tem tchum, elas tem tchum Quando eu passava pra pegar o meu bucho Elas tem tchum, elas tem tchum Oferecia pra tomar da minha cerveja Elas virava a cara e não sentava em minha mesa Queria só distância de mim Agora vem pra cima Dizendo que está bom Você acreditou, eu não 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 Eu não, eu não Milton Santos, o Estado do Maranhão E o Chão Cedês O Moral de Ui Bahia O jogo virou Quem manda sou eu Paga conta e dou gojeta Quem manda sou eu O jogo virou Quem manda sou eu Paga conta e dou gojeta Quem manda sou eu O cara presente Agora tá no passado Todas elas querem Ficar do meu lado Eu acertei Um bilhete premiado Tô bonito, tô cheiroso Tô gostoso, tô gostado Acertei Um bilhete premiado Tô bonito, tô cheiroso Tô gostoso, tô mudado Quando eu passava pra pegar o meu bucho Elas tem tchum Elas tem tchum Quando eu passava pra pegar o meu bucho Elas tem tchum Elas tem tchum Oferecia pra tomar da minha cerveja Elas viravam a cara e não sentavam em minha mesa Queria só distância de mim Agora vem pra cima dizer que você está bem Você acreditou, eu não Você acreditou, eu não Você acreditou, eu não, você acreditou, eu não Você acreditou, eu não, eu não, eu não Contato para show 719-8624-2095 Tentei me proibir, de pensar em dizer E como eu desisti, do que eu mais quis ter Não deu certo uma vez, e nunca mais vai dar Depois do que me fez, não era pra eu te amar Ai meu amor, tem raiva que linda Madrugada, solidão, parece que está vindo alguém Virou alucinação, olha e não vejo ninguém Quanto mais eu penso em te odiar, mas te quero bem Dizem que amar é só ver, isso nunca vai mudar Quero álcool pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer, e te machucar Tentei me proibir, de pensar em dizer E como eu desisti, do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez, e nunca mais vai dar Depois do que me fez, não era pra eu te amar Ai meu amor, tem raiva que linda Madrugada, solidão, parece que está vindo alguém Virou alucinação, olha e não vejo ninguém Quanto mais eu penso em te odiar, mas te quero bem Dizem que amar é só ver, isso nunca vai mudar Quero álcool pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer, e te machucar Madrugada, solidão, parece que está vindo alguém Virou alucinação, olha e não vejo ninguém Quanto mais eu penso em te odiar, mas te quero bem Dizem que amar é só ver, isso nunca vai mudar Quero álcool pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer, e te machucar E te machucar E te machucar